Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês também, ótimo dia, ótima terça-feira para todos nós, porque já é véspera de jogo. Parece que foi ontem o jogo no Maracanã, mas já é véspera de jogo, já é véspera de mais um confronto no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar desse jogo contra o Atlético Goianiense, quarto confronto entre as duas equipes na temporada. Já nos encontramos no primeiro turno, já nos encontramos na Copa do Brasil, em ambos o Atlético levou a melhor. 2x1 lá no comecinho do campeonato, um jogo que o Atlético acaba ganhando de virada, gols de Matheus e Babi. Ai, que saudade do Babi e do Christian. E na Copa do Brasil a gente acaba se classificando, ganha o jogo na Arena Baixada, empata em Goiânia. Então já é um adversário conhecido do Furacão. Um adversário que não vai ter, por exemplo, Eduardo Barroca no banco de reservas, mas isso é papo para depois. E a gente também vai falar do dia mais importante da temporada do Atlético, dia 20 de novembro de 2021. Não sai da cabeça, já estamos procurando o Rústel, já estamos procurando o Airbnb, porque o canal Três Pontos vai estar em Montevidéu para trazer tudo para vocês. O Furacão tem tudo para fazer um grande encontro nesse jogo de quarta-feira, mas também com a cabeça na decisão. Mas vocês vão me perguntar, ai Thiago, por que cabeça na decisão? O que você está falando? Qual a semelhança entre os dois times? Os dois times têm bastante semelhança e eu acho que vai ser um dos jogos que mais vai ser um simulador para a decisão contra o Bragantino, tá ligado? Por quê? Porque os times têm ali uma estrutura, uma maneira de jogar, uma característica bem parecida, cara. E isso me motiva a fazer esse vídeo para vocês e eu vou explicar começando a responder a pergunta. O que Bragantino e o que Atlético e o Aniense tem a ver para depois a gente entender o que o Atlético pode aprender nesse confronto. Então, rapaziada, obviamente não dá para comparar as duas equipes por uma questão monetária, né? No final das contas você vê um projeto muito mais rico, um projeto que tem um aporte financeiro de uma empresa, coisa que o Atlético e o Aniense não tem. O Atlético e o Aniense tem que se virar com suas próprias pernas, vem se virando muito bem. As últimas duas temporadas do Atlético e o Aniense foram ótimas temporadas. O Atlético, inclusive, desfrutou desse momento do Atlético e o Aniense e foi lá, buscou o Renato Kaiser e foi lá e buscou o Jorginho. Mas falando das semelhanças com a equipe de Bragança Paulista, eu acho que elas se baseiam muito no momento ofensivo, sabe? Mais do que no momento defensivo. Mas, assim como o Bragantino, o Atlético e o Aniense é um time muito intenso no último terço. É um time de muitas ferramentas e de muito repertório. E começando a falar dos pontos, vai ser muito interessante. Não sei quais vão ser os pontos escolhidos pela comissão técnica do Atlético e o Aniense, mas independente das peças que forem jogar, o Atlético e o Aniense tem muita potência, muita intensidade. Com o André Luiz de um lado, o Ronald do outro, pelo menos, é a dupla que vem atuando. São jogadores que sempre buscam gol, sempre buscam fazer o facão e dão muito trabalho para os laterais. Os nossos laterais que foram jogadores decisivos nos confrontos que a gente já teve até agora na temporada. Eles sabem muito bem disso, como o Atlético e o Aniense aposta muito nesse jogo. E o Bragantino também. O Bragantino é um time que tem em Arthur e Coelho, a duas principais potências para sempre estar atacando e sempre gerar perigo nesse jogo que vai do centro para dentro, do centro para fora e de fora para dentro também. O Arthur é um cara que pode jogar na profundidade ou pode jogar na entrelinha. O Coelho é a mesma coisa. Então, eu já acho que é uma semelhança que a gente precisa ficar ligado. Também a chegada dos jogadores de meio campo. O Atlético-Guaniense vem consolidando o meio campo, que eu acho muito interessante por duas peças. João Paulo e Matheus Barbosa, volante que veio do Cruzeiro, que é muito interessante. Então, a chegada desses jogadores é somado também a um William Aranhão extremamente dinâmico, que lembra um pouquinho do Raul Sim, lembra um pouquinho do Jadson. O William Aranhão é aquele volante que se resume ao toque de lado. Ele vai para o corredor lateral, vai para o outro lado. Sempre tenta dar uma fluidez nessa saída de bola. Uma saída de bola do Atlético-Guaniense que é muito boa. Acho que pode até ser uma semelhança com o do Bragantino. O Eder quebra muito bem as linhas. O Oliveira, quando está atuando, quebra muito bem as linhas. O Wanderson é pior, o torcedor do Atlético. Conhece o Wanderson, mas eu vejo um cenário de muita semelhança. E esses jogadores de meio campo, eles chegam bastante. Matheus Oliveira, em vários momentos, está dentro da área. Está como um segundo atacante auxiliando ali o Zé Roberto, sabe? O João Paulo também flutua bastante. Então, se eu pudesse fazer uma comparação, acho que o Matheus Oliveira seria um praxedes. Um jogador de chegada na área, de finalização de longa distância, de muita dinâmica. De estar sempre acompanhando o lance. De boas soluções com a bola no pé. Enquanto o João Paulo me lembra um pouquinho mais o Eric Ramirez, talvez. Um jogador que flutua bem. Chega na área como elemento surpresa. Às vezes você nem percebe. E o Eric Ramirez e o João Paulo estão ali. Então, acho que a característica desses jogadores são muito semelhantes. E para terminar, acho que é um ponto a ser chamada atenção. É em relação ao Zé Roberto e Ítalo. Dois centro-avantes, dois jogadores de área, mas dois jogadores que flutuam e têm muita capacidade de trabalhar a bola. Saem da referência, tiram essa referência da zaga. Porque, por exemplo, o Thiago Helena. O Thiago Helena é um cara que trabalha muito bem com referência, sabe? É um cara que trabalha muito bem ali no duelo com o instante. Quando você tem um centro-avante fixo. Mas tirar essa referência, eu acho que cria um grande vazio na hora de criar cenários ali. De ter noção de tempo, ter noção de espaço e tanto o Atlético Uniense. O Zé Roberto já fez grandes partidas contra a gente. Inclusive na Arena da Baixada, que ele marca um bonito gol. Quanto também o jogador do Bragantino, o Ítalo. Então, são algumas semelhanças. Tanto desde a saída de bola, né? Tanto da defesa, quanto meio campo, quanto ataque. Então, vai ser um jogo para a gente aprender muita coisa. Um jogo para a gente ficar ligado em muita coisa. Mas como o Atlético pode superar e vencer tanto o Atlético Uniense. Como já ir desenvolvendo um sistema para derrotar a equipe do Bragantino. Lembrando, né? Que até o confronto contra o Bragantino na decisão. A gente vai ter outro confronto contra o Bragantino. Só que dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro. Então, vai ser mais um cenário que o Atlético pode aprender muito. Que o Atlético pode tirar muitas lições. Mas esses confrontos que ainda não são os mais decisivos. Contra um Atlético Uniense, contra um Fluminense. Acho que eles trazem muitas semelhanças, sabe? Então, no final das contas, falando do Atlético. Acredito que você ter um sistema de marcação mais zonal. Não marcações individuais. Vai ser muito importante. Até por essa saída da referência. Até pela intensidade. É uma mudança de posição. É uma troca a todo momento que acontece na equipe do Atlético Uniense. Então, se a gente depender dos encaixes. Em algum momento, esses encaixes podem falhar. E você ter jogadores numa vantagem ali. Superando os duelos da defesa do Atlético, né? Ah, dá um exemplo disso tudo que eu falei. O Thiago Heleno está para marcar o Zé Roberto. O Zé Roberto sai da área. Deixa o Thiago Heleno perdido. O Zé Roberto tem capacidade de enfiar uma bola. Num corredor para a chegada do Ronald bater. E o Thiago Heleno vai estar na área. Esperando esse contato com o Zé Roberto. Que em nenhum momento vai chegar. E é muito importante você ter essa noção, né? Que você vai ter que marcar um jogo todo. Não somente o jogador. E às vezes, quando você marca somente o jogador. Por exemplo, uma casquinha te desestabiliza. Sabe? Ah, aquele lançamento lá de trás do Fernando Miguel. Uma casquinha tanto do Zé Roberto. Ou um lançamento do Cleiton para uma casquinha do Ítalo. Ele já molda todo o seu sistema para uma desorganização. E o time adversário, ele quer gerar o caos na sua defesa, né? Então, acho que uma marcação zonal vai ser muito importante. Influência dos laterais a todo momento. Para controlar o jogo. E ter a posse também. Para não permitir o avanço dos laterais do Atlético Uniense. E também dar um perigo nas costas. Dois pontas do Atlético Uniense. Ronald André Luiz. Ou Ronald Janderson. Enfim. Eles não podem se sentir confortáveis para atacar o tempo todo. E, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil. Duas assistências do Marcinho. No jogo do Brasileiro. Uma assistência do Marcinho. E uma assistência do Abner. Então, os pontos já foram muito decisivos. Nesses confrontos contra o Atlético Uniense. E a gente tem muita força desses alas. Óbvio. É importante também a gente testar individualidades e capacidade. De troca ali entre Nicão, Bissoli e Terence. Sabe? O Bissoli sempre oferecendo apoio. Como esse centroavante. Acho que o Bissoli tem um pouquinho de Zé Roberto. Acho que o Bissoli tem um pouquinho de Ítalo, sabe? Não são os centroavantes mais grandões. Mais de força física. Como o caso de Kaiser. Pelo Atlético Paranaense. Como o caso do Alejandro. Do Hurtado. Para o Braguetino. Como o caso do Marcão. Para o Atlético Uniense. Então, sempre oferecendo apoio. Sempre saindo dessa referência. E o Atlético Uniense. Ele vem sofrendo muito. Nas perseguições do Wanderson. O Wanderson, um zagueiro bem lento. Acaba cedendo espaço dentro da área. Contra o São Paulo. Deu alguns moles. Contra o Cuiabá também. Eu acho que eu vi um Wanderson. Não lembro se foi contra o Cuiabá. Ou agora contra o Fortaleza. Dando alguns deslizes. Então, é importante essa troca de posição a todo momento. E, obviamente, o protagonismo. Que Terence e Nicão acabam oferecendo para o jogo. O jogo, em vários momentos, ele é condicionado pela qualidade dos seus jogadores. E, contra o Braguetino. Aí, beleza. Você vai ter um Arthur. Você vai ter um Praxedes. Mas, contra o Atlético Uniense. É muito importante. Os nossos principais jogadores serem esse ponto de desequilíbrio. Para já ir testando. Quando você está acostumado a decidir jogos. É muito mais fácil. Vocês lembram do Terence? Mas, a todo momento, era um jogador que decidia jogos. Que decidia jogos. Que decidia jogos. No momento que chegou, sabe? Então, você botar essa responsabilidade no colo. De quem realmente tem que assumir essa responsabilidade. É muito válido. Quando chegar lá no Uruguai. Quem vai para o Uruguai. Não sei quem vai aqui comigo para o Uruguai. Mas, quem você imagina que vai decidir o jogo? Eu boto todas as minhas fichas. Interence, Nicão, Abner e Bissoli. São os quatro jogadores que eu mais confio. Que podem fazer o Atlético chegar ao gol. Tanto contra o Bragantino. Tanto contra a equipe do Atlético-Aniense. Que é o nosso próximo confronto. Então, semelhanças. Não são igualdades. Óbvio que existem diferenças. Mas, trouxe um lado assim. Para a gente ver esse jogo contra o Atlético-Aniense. Com um olhar um pouquinho diferente. Já pensando na final. Óbvio, todos os jogos que o Atlético vai ter daqui para frente. Vai ser pensando na final. E agora também. Sobre o comando de Alberto Valentim. Então, convido vocês. Acompanharem todo o conteúdo que a gente vai produzir até lá. Hoje vai ter vídeo para cacete. Live para cacete. E amanhã já tem os dois vídeos. Live do jogo. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. E amanhã já tem os dois vídeos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto